Boa noite, eu sou o Matheus Oliveira Carvalho. Eu vou realizar uma breve apresentação sobre a análise das oportunidades e pontos fortes da região administrativa chamada Parkway. Primeiramente, podemos citar algumas características, pontos fortes e oportunidades existentes na região. Essas que vão ser as responsáveis pela qualidade de vida, que é tida como inegociável por parte dos moradores. A existência das áreas verdes naturalmente é um ponto tratado como principal, mas devemos observar que a localização privilegiada também é uma... Que tem a região administrativa do Parkway, ela vai ter um ponto de sem importância para a manutenção das características existentes. Aqui temos um mapa que ilustre bastante essa quantidade de áreas verdes existentes no urbano do Parkway. que é um indicativo de saúde urbana e ambiental também. Podemos apontar então um ponto forte e principal, que seria a diminuição da condensação da região, levando então à preservação das características tidas como inegociáveis. E há também a potencialidade por aumentos da quantidade da biodiversidade como fauna e flora, sendo essa uma oportunidade. Como ameaça, existem invasões de áreas de preservação na região que é temido pelos moradores e que seria o ponto negativo com relação a esses pontos positivos. Os pontos fortes e dados podem ser corroborados através de dados coletados por um questionário aplicado pelos alunos da pesquisa, aos maiores dois, onde as opções mais escolhidas são a qualidade ambiental, as mais votadas, qualidade ambiental, grande quantidade de áreas verdes e a tranquilidade. Outro ponto importante da região são os atrativos turísticos, culturais e de lazer, existindo monumentos e edificações tombadas como patrimônio histórico. Um exemplo seria a casa de Oscar Niemeyer, uma figura extremamente importante do Brasil. E existem também as casas de festas de alto padrão, clubes privados e principalmente as áreas ao ar livre. A localização privilegiada do Parkway, isso por conta também da sua exceção territorial, ela vai permitir que os moradores tenham fácil acesso ao trabalho e serviços externos, permitindo então que eles tenham essa locomoção e exista um conforto por conta dessa proximidade. Temos então como ponto forte a facilidade de acesso para diferentes regiões, que vai facilitar o acesso ao serviço, permitindo que o Parkway continue mantendo seu caráter residencial, preservando as características, mas a localização também gera um aumento do fluxo de automóveis, que eles vão usar essa região como caminho para outros lugares, para cortar caminho, o que seja. Essa seria uma fraqueza. Algumas oportunidades importantes seriam o aumento de dados de ônibus por conta da localização, podendo linhas de vários lugares passarem pelo Parkway, pela sua localização, e a implementação de uma futura estação de trem ou metrô, já que a linha ferroviária passa próximo e a linha do metrô também. É com ausência do serviço, vem a dependência do serviço de delivery, por exemplo, trazendo também a poluição sonora, né? Essa que seria uma ameaça para a população, né? Essas questões, por fim, geram discussões entre os moradores, né? Com relação ao futuro do uso e ocupação do solo do Parkway. Existindo, então, diversas ações para alteração desse uso e ocupação, para trazerem áreas de serviços, mas que muitos moradores são contra, resistem, e o que torna a área atualmente, sim, essa quantidade de serviços, sendo também essa locomoção um preço que muitos moradores estão dispostos a pagar para manter as características da região. Então, vamos lá.